Estou olhando a planta de graviola aqui, o louro está dando uma olhada aqui, olha pessoal, que maravilha, olha pessoal, e é novo, parece que é o primeiro carrego, primeiro carrego pessoal, está bem carregado, bem carregado mesmo, olha pessoal, que maravilha, que maravilha, Puxa pessoal, aí o louro está aqui pessoal, que o menino parece vai chamar ele aqui para ele apanhar uns que tem aqui, daqui a pouco eu mostro mais a vocês, olha pessoal, pega para aqui, poxa, está uma maravilha, tá uma maravilha louro, poxa, graças a Deus carregou mesmo, carregou, aí também o trato que ele deu né louro, ele tratou bem, valeu pessoal, obrigado pessoal, Depois eu mando mais vídeo para vocês